Minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre Marlon Gois, o top da galáxia e sobre a banda Kit Ilusão Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Mas é minha rapaziada, nós sabemos que Marlon Gois fez um grande sucesso na banda top da galáxia e agora ele está vindo com um lançamento novo aí como Marlon Gois, o top da galáxia Ele deixou umas prévias em suas redes sociais e eu vou mostrar essa prévia para vocês Mas também nós sabemos que esse ano a nossa rochadeira teve uma queda muito grande E assim, a esperança desse ano ainda, a gente voltar ao mercado é com esses dois CDs que estão vindo aí que é Marlon Gois, o top da galáxia e com a banda Kit Ilusão com Hobbit e Sacramento no vocal Várias pessoas estão falando que é assim, esses caras que vão revolucionar a nossa rochadeira nesse verão E eu vou mostrar logo aqui para vocês uma prévia do novo CD de Marlon Gois, o top da galáxia porque o cara está vindo com tudo, eu vi um pouco de uns bordões, cara E assim, esse CD está prometendo demais E eu aqui estou esperando ansiosamente para que esse CD venha pesado E assim, eu espero que vocês também estejam esperando Comentem aí quais desses CDs vocês acham que vai sair melhor Então vamos ver aqui um pouco da prévia do CD de Marlon Gois, o top da galáxia Vamos lá Pois é rapaziada, esse CD de Marlon Gois vai vir muito top Eu já estou esperando aqui ansiosamente para ver esse CD, cara Porque nossa rochadeira está em decadência E esses caras que podem revolucionar nossa rochadeira nesse verão Então, esse foi o vídeo aí sobre Marlon Gois Agora vamos à notícia de Robert Sacramento da banda Kit Ilusão E ele deixou também uma prévia em suas redes sociais Sobre o seu novo CD que está próximo a ser lançado Então vamos lá ver um pouco do CD de Robert Sacramento da banda Kit Ilusão Você que complica Prefere posta a foto O copo do que O amor da sua vida Posta no estado Que ninguém te quer Tinha homem te querendo E você só dá barra Pra mulher A história continua Que eu levei a produção Joga pra cima Hoje eu sou do kit Agora eu não quero você Nem te reconheço mais Com você eu te dou Faz a rapaz A fonte do amor Se eu Ilusão Reclama não Bebe Reclama não Bebe É rapaziada, Robert Sacramento canta muito E eu espero ainda falar a história dele aqui no canal Dele e de Marlon Góes Porque eu estou devendo aqui pra vocês Então gente Esse foi o vídeo de hoje Só pra esclarecer aí Que esses dois caras aí É que pode Levantar Nossa rochadeira Agora nesse final de ano E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo